Nossa, que caixa bem embalada, hein? Você viu, quase que cai. Caixa desse perfume que eu pedi é desse tamanho? Olha só que… Ai, que tão de mimo! Agora sim, você falou minha linha… O que que é isso, gente? O que é isso? Mole. Ó, mais um chiclete! Eu não gosto muito desse, não. Ah, eu vou te mandar um… Eu não quero isso, não. Ah, mas tá viralizando, pois não importa. Tô cagando e andando, porque as blogueiras viralizam só pra poder vender. Eu não, amor. Comigo é diferente. Vamos abrir essa caixa recheada de perfumes? Hum, hum, hum. Sempre com delicadeza. Mentir. Nossa! Ai, eu amo Babalu. Eu amo Babalu. Isso sim que eu tô falando. Agora fala minha língua, gente. Eu amo um brinde. Por que o rapaz jogou o computador no mar? Não. Pra ele navegar na internet. Eu, hein. Você tá muito velho pra isso. Sempre tem perfume barato, tanto árabe quanto importado. Baratinho com a quim importados, né? Porque a gente pega com atacado, meu amor. Atacado sai, por exemplo, uns 500 reais barato. Um exemplo, tá? Do que você comprar no varejo. Mas quem não quer comprar atacado, compra no varejo também. Com a quim importados. Vou falar com vocês enquanto eu abro. Ele tá assim, ó. Ele escolhe um perfume pra você. Eu falei assim, sério? Eu quero um Allure de Chanel. Eu quero um Toy Pearl. Um Yves Saint Laurent. Um Novo de Dior. Um Mano de Leuzon. E eu falei assim, aí também não, né? 500 reais. Eu falei assim, só isso? Aí eu fui escolher dois. Porque é preço de atacado, então eu consegui dois. Porque cada um sai mais de 300, 400 reais. Imagina, dois por um valor baratinho. Amo! Primeiro pegar esse, tá? Esse aqui é o Mercedes-Benz. Por quê? Por quê, Ander? A baunilha dele é uma das melhores baunilhas esfumada. Tanto pra homem quanto pra mulher. Só por causa do Le Corver de Meninice. Senão você tá zanzão pra lá e pra cá. Tô deixando ele ficar aqui comigo, gente, pra ele não mijar lá na minha geladeira. É que eu acabei de limpar uns de madrugada. Então é esse daqui, ó. Le Corver de Meninice. Agora o que eu tava muito curioso. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha esse perfume. Vocês querem que eu abra com vocês? Isso aqui testando? Ele ama um prástico. Pura manga. E ele é todo em metal. Sempre indico quem é importados, porque você sabe que eu gosto muito de comprar com eles. Mesmo não mandando um allure sensual de dona Chanel. Né? Mas eu sempre compro com eles. Cheiroso. Sério mesmo. Tem que ser o que eu gosto, pra poder passar pro povo. Não é verdade? Ah, não, gente. Você tem que tomar esse num vídeo só pra ele. Mano! Pensei que era maior. Ai, que lindo! Tem imã na caixa? Oh! Tô passado! É um imã! Queria muito isso. Vocês não tem noção, gente. Vocês não tem noção. Ai, eu vou deixar eu sentir no próximo vídeo com vocês. Isso aqui eu nunca me chamou atenção, gente. Só por causa do cheiro mesmo. Olha. Foi reformulado, né? Ó. Ó. O problema é que tem anos que eu já senti isso, gente. Numa viagem que eu fiz. Será que é a mesma coisa? Será que eu lembro do... Ai, meu Deus! Vou ter que descobrir no próximo vídeo. Qual vocês querem primeiro? Me comentem. Me comentem. Me comentem. Me comentem. Me comentem.